Música Salve salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Meu som que eu passei no começo, vai lá, deixa o like, deixa um comentário, escuta no Spotify e deixa a gente forte, beleza? Vídeo de hoje é em relação a Naldo Bennett, tá ligado? Hackearam o Instagram dele e vou estar trazendo informações pra vocês. Mas antes rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal e me segue no Instagram, CharlesM02. Queria dar um salve aqui pro meu primo, tá ligado? Menor, pequenininho aí. Curte o trampo do canal, então um salve aí pro Enzo. Tamo junto moleque, tu é da hora, tá ligado? Então é isso, vamos direto pro assunto aqui rapaziada. Aqui envolve o nome do Naldo Bennett, que ele foi hackeado no Instagram dele, tá ligado? No Instagram dele ele foi hackeado. E ele falou sobre, rapaziada. Alguém hackeou o Instagram dele e começou a postar pornografia, enfim, conteúdo adulto aí no próprio canal dele, tá ligado rapaziada? E foi muito post, ficou marcando algumas minas assim, ah, mandem aí que eu vou marcar e postar de vocês, tá ligado? Enfim rapaziada, foi mais ou menos isso que aconteceu com o Naldo. Vou botar as explicações dele aqui pra vocês, pra vocês entenderem da melhor forma possível, beleza rapaziadinha? Então só pega a visão. E aí galera, beleza? Só não posso falar que tá muito bem, porque meu Instagram acabou de ser hackeado. Tô aqui tentando falar com o meu produtor e ele tá dormindo, não sei qual é, eu não tenho acesso ao meu e-mail, são muitas senhas. Enfim, tô aqui na torcida, tô pedindo a vocês aí que colaborem, que comentem lá no Instagram, pras fotos serem derrubadas, pro vídeo ser tirado, enfim. Enfim, tá? Infelizmente, muita maldade das pessoas e eu tô aqui tentando resolver o mais rápido possível. Tô mandando até alguém de carro na casa do meu produtor pra tentar acordar ele, que a gente não consegue falar. E eu, como são muitas senhas, eu não consigo ter acesso. Existe um e-mail pra recuperar a senha, eu não sei a senha desse e-mail. Enfim, eu tô aqui na correria e só queria deixar esse vídeo aqui pra vocês entenderem que foi hackeado, mas tamo aqui na tentativa de fazer isso ser resolvido o mais rápido possível, até por respeito a vocês aí, meus fãs, que estão do outro lado aí, tá bom? Tamo aqui nervoso, mas a gente vai conseguir resolver. Só pra deixar uma mensagem pra vocês aqui de que, infelizmente, o meu Instagram acabou de ser hackeado. Beleza? Mas vamos resolver esse já já aqui, fé em Deus. Valeu? Infelizmente, inveja, recalque, é foda, mas vambora, vamo pra cima. Bom, galera, graças a Deus eu posso vir aqui agora e deixar uma mensagem pra vocês aqui de pedido de desculpa. Tive minha conta invadida do Instagram por hacker e não consegui falar com o meu produtor, que é quem cuida dessa área. Eu não tenho acesso, até porque são muitas senhas e tal, e eu não cuido dessa área. E ele, por estar dormindo, conseguimos falar com ele depois de muita insistência, mesmo durante a madrugada e era difícil o contato até pela hora, né? Agora são quatro e pouca da manhã. Mas conseguimos falar com o meu produtor. E aí tá aqui restabelecido minha conta. Quero agradecer a vocês aí que estavam na torcida comigo aí pra eu recuperar. Quero pedir desculpas porque tanto eu quanto minha mulher tava aqui nervoso, tentando, né, restaurar a conta. E eu trago sempre música, diversão pra galera, um trabalho maneiro pras pessoas. E eu, de forma alguma, iria brincar com isso, de postagens nesse nível aí, assuntos nesse nível. E eu sei que aqui tem família, tem pessoas que me seguem, que fazem um trabalho sério e sabem também que eu faço um trabalho sério. E são pessoas do bem que estavam torcendo por mim aqui. Infelizmente, peço desculpa pelas postagens. Sofremos muito junto aqui, tanto eu quanto a minha mulher e minha equipe, tentando resolver isso. Mas conseguimos, valeu? Já estamos tomando as medidas de segurança, as mais rápidas e mais seguras possíveis, acionando advogados e tal. Enfim, valeu? Queria deixar essa mensagem pra vocês nas minhas redes, no meu canal do YouTube, aqui no meu Instagram, sempre trazendo uma parada maneira pra vocês. Nada de conteúdo que, porra, né? Posso deixar a galera aí, né? Minha burlada, pá, minha... Impactada de uma forma estranha. Obrigado aí, valeu? Quatro e pouco da manhã, estamos aqui. Agora conseguimos resolver, graças a Deus, e obrigado a você que torceu aí. Falou? Tamo junto. Infelizmente, existem inveja, recalque, mas Deus é maior e vamos pra cima, pra vitória cada vez mais. Vocês estão entendendo aí? Vambora. Valeu? Tamo aqui com a minha conta recuperada aí. Graças a Deus, obrigado. E vamos nessa. Valeu, galera? Deus é fiel, Deus é mais. Vambora. Como aconteceu de madrugada, tá ligado? Ele não teve muito o que fazer, enfim. E gerou toda essa parada aí, né, mano? Inclusive, ele entrou nos trends do Twitter, que ele tava postando, pá. E o vídeo de hoje é esse, rapaziadinha. Bem curto, só pra trazer a informação pra vocês. Ela só é o Ronaldo Ben, tá ligado? Que, inclusive, vem sendo destaque aí, rapaziada. Que ele lançou aquela música lá com o Guti Boy na Kondzilla. O bagulho bateu legal. Além disso, teve mais outras coisas, como os clipes que ele vai lançar aí na sequência do trap, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Eu acho meio chato essa parada de hackear Instagram. Não concordo, rapaziada. Acho um bagulho zoado, mano. Porque, querendo ou não, de alguma forma, pode até prejudicar o trampo do cara, tá ligado? Então isso eu não acho legal, beleza, rapaziada? Mas, enfim, trazendo a informação pra vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se você viu o vídeo e gostou, deixa o like. Se vocês, tipo, viram as publicações e acharam que era o Ronaldo, não, rapaziada, foi hackeado, beleza? Então é isso, rapaziadinha. Nós estamos juntos.